E você acha que, além disso, tem alguns caras, inclusive quando ele fez esse vídeo, comentaram nesse sentido, de que personal trainer só deve treinar homens e mulher só deve treinar com personal mulher. Qual que é a sua opinião? Não, nada a ver. Não, concordo, jamais posso concordar com isso. E quem pensa assim que é o médico, homem, mulher, ginecologista e tudo mais. Então, tem alguns caras que eles pensam que a mulher dele só pode ir em ginecologista mulher também. Não, eu penso que tem uma coisa muito importante. Vou falar do meu campeonato. Foda-se. Sardinha Clássico. Foi pingando. Dia 2 de setembro vai ter o meu campeonato, a quarta edição, no Marias, centro de eventos Marias, em Balneário Camboriú. Vai ser a quarta edição e se transformou, graças ao bom Deus, um dos maiores campeonatos da história do país. Lá nós chegamos a colocar 3 mil pessoas assistindo na hora, lives de 30 países assistindo e 900 atletas no palco. Graças ao bom Deus. E nesse campeonato eu tenho essa tese. Qual que é a tese? Vamos lá. Agora eu não posso ser cancelado, tá bom? Lá é respeitada as leis da família. Se você tem opção sexual, homo, hétero, bi, não importa. Não tô nem aí pra sua opinião. E pra você tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Eu, no meu campeonato, eu tenho que ser coringa. Como é que é o coringa? Tem uma mulher exposta no palco, não tem nada mais exposto do que um bodybuilder, com meia bunda, meio corpo, zero, tipo 90% do corpo exposto, pra ser julgado com óleo, com luzes e as pessoas sentadas prestando atenção. Tem alguma coisa mais exposta que isso? Não. Não tem. Quando você vai no campeonato de musculação, você vê o que na plateia? Só maridos, esposas, vós, crianças correndo. É o esporte da família. Muito mais do que futebol. Não tem nem termos de comparação. É. Nós não destruímos patrimônio público. Nós não temos. Nunca tem briga. Nunca tem arruaça. Nunca tem nada. Não tem ninguém jogando mijo com os outros. Não tem briga de torcida. É uma senhorinha do lado da outra senhorinha torcendo pro seu neto. E gritando. Fala, filho. Mais um cancelamento agora do futebol. Agora já foi videogame, já foi espírito. E agora cancelamos o futebol. E essa é a verdade. No fisiculturismo não tem uma briga por uma logo. Um brasão. Vamos ligar, vamos matar o outro porque tem brasão diferente. E foda-se. Tá bom? Essa é a verdade. Se você quer discutir comigo, não tem problema. Eu não discuto com você. Essa é a verdade. Eu vou matar por causa de outro time de futebol? Não, sou idiota. Só somos um retardado mental. Um anti-ser humano. Enfim. Agora, eu tenho o direito de gostar. Eu gosto de x time, outro time. Tá tudo certo. O problema é quando você infringe as leis de Deus. Que é a lei de você falar que a sua verdade é melhor que a dos outros. E você quer matar ele por causa disso. É simples. É bandido pra mim. Na minha opinião é bandido. Vamos lá. No Sardinha Classic você é respeitado isso. Por quê? Porque eu não sei qual a opção sexual de todo mundo. Eu não sei. Como é que eu vou saber? Eu vou sair perguntando pra 900 atletas? Você é homo, você é hétero, você é bi? A não ser. Então vem pra essa porta. Não posso. Então eu tenho... Nós somos patrocinados pela Protam. Que eu sou embaixador mundial da Protam. Então eu posso tecer comentários sobre a Protam do jeito que eu quiser no meu campeonato. A ideologia do meu campeonato desde o primeiro foi as mulheres sendo atingidas por mulheres num espaço de mulheres porque ela tem direito. Estou sendo homofóbico ou sei lá o que, religioso? Não. Não. Só se for um retardado mental pra pensar isso. Eu não sei. Não vou perguntar pra mulher do cara se ela gosta de suruba. Não vou perguntar. Não vou perguntar se ela gosta de uma pessoa só. De repente, se eu olhar a parte sexual, se pergunta pra todo mundo. Todo mundo tem uma putaria forte. Não vem com essa não. Você pegar no seu âmbito. Você. No seu âmbito. Sabe aquela hora que você tá sozinho? Hehehe. Na hora da punhetinha. Você tem um monte de coisa ali dentro que ninguém você não quer expor. Você tem as suas perversões. Eu não vou sair perguntando pra todo mundo. Então o que eu preciso fazer? Respeitar as leis da família. Se a mulher tiver com uma outra mulher que acontece muito. E isto é maravilhoso porque tá formatando uma família. Isso é básico. Sólido. Eu quero adotar uma outra criança. Você e seu namorado. Parabéns. Caralho. Ninguém tá falando disso. Tá ótimo. No meu campeonato, a mulher vai ser atingida por outras mulheres. Num lugar de mulher. E se a pessoa tá com ela, que pode ser homossexual e não gostar. Ela é uma louca. Porque eu tô tentando trazer o máximo de sigilo pra ela nos bastidores. Porque eu tô preocupado com o atleta. Aí, na hora que eu tô querendo separar, eu quero só colocar todo mundo no seu espaço. Por quê? E esse espaço dos homens tem as mulheres que acompanharam o cara a dieta toda. A mulher já tá vendo o cara exposto. Com meia bunda de fora no palco. Pergunta pro seu esposo. Ele admite, ou gosta, ou respeita você durante toda a preparação. E chega no campeonato. Num campeonato de musculação, ela vai ficar pelada ali dentro. Agora, nos bastidores, vai trocar todo mundo junto e ficar ali aquela putaria toda. Que não é putaria, porque no campeonato de musculação não tem isso. Não tem nada sexual. É zero sexual. Aliás, se tiver um cara na plateia e o cara fazia alguma piadinha, nós pegamos ele pro cu das calças e jogamos no meio da rua. E ainda ele apanha. Nós batemos ele com gosto. Então, lá dentro, é só respeito. Agora, na hora de ficar nua ou nu, a gente só separa, porque eu não sei o gosto pessoal de todo mundo. Ué? Não sei se ela é homo, bi, homo ou hétero. Mas tá certo. Tanto faz. Eu só quero deixar a pessoa que tá com ela segura, que não vai tá todo mundo exposto. Não é problema. Ó, mas uma coisa que você falou, que no seu campeonato você respeita a família e tal. Não tem putaria. Mas nas academias, de um modo geral aí, do Brasilzão, a gente sabe que o negócio é diferente, velho. É o personal saindo com a mulher casada, é o cara da academia também, pegando a recepcionista. É dentro do banheiro, é quando fecha a academia, o bagulho é louco. Verdade. Várias histórias aí. Verdade, absoluta. Não tem muito o que fazer, né? É muita terça envolvida, né, cara? É, assim, eu acredito que pelo fato da exposição também, né? A exposição do próprio corpo e tal. É aquele negócio de você pensar que no Rio de Janeiro tem mais fácil, facilidade pra ter atividade física do que pro São Paulo, porque as pessoas estão com o clima diferente, São Paulino gosta de polistano, né? A academia tem um ambiente sexual, querendo ou não, né? Tem. Porque a exposição do corpo, alguns exercícios às vezes também podem, no que você falou, o cara que tem aqui esse pensamento perverso, querendo ou não, ele vai lembrar disso daí depois, ou na hora ele vai lembrar também quando ele estiver vendo a mulher com uma roupa mais chamativa e tal. Então não tem como descartar esse teor, né? É, também concordo.